No início de setembro de 1999, uma série de explosões abalou as áreas urbanas de Moscou, Bina Kessky e Volgodonsky, matando ao menos 300 e deixando mais de 1.700 pessoas feridas e mutiladas. As explosões foram decorrentes de bombas implantadas em vários edifícios residenciais russos e a cidade de Moscou sentiu a maior força do terrorismo. A primeira grande explosão em Moscou ocorreu no dia 9 de setembro. Era equivalente a 300 a 400 quilos de TNT, destruindo completamente um prédio de nove andares e matando 106 pessoas. Foi então que o caos se instaurou na madrugada de 13 de setembro. Outra grande explosão ocorreu no porão de um prédio de apartamentos no sul de Moscou, a cerca de 6 quilômetros do primeiro ataque de 9 de setembro, que deixou 119 mortos e 200 feridos. Após o primeiro atentado, de imediato, o então primeiro-ministro na época, Vladimir Putin, que tinha a viagem agendada para a cúpula da PEC, consultou o então mentor e o presidente russo Boris Yudsen. Foi determinado, então, que a viagem de Putin prosseguisse conforme planejado, e as primeiras investigações do Serviço de Segurança Federal destacavam os ataques como DNA terrorista. Boris Yudsen pretendia supervisionar pessoalmente as investigações. No entanto, segundo os relatos históricos, declarou que o próprio Putin deveria ser o responsável. No dia seguinte, Putin e Clinton teriam seu primeiro encontro presidencial na PEC, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, e Putin voltou pouco depois para Moscou. Os ataques foram amplamente atribuídos a terroristas setenos, embora sua culpa nunca tenha sido provada de forma conclusiva. A gestão da crise por Vladimir Putin, que era primeiro-ministro, aumentou muito a sua popularidade e ajudou a chegar à presidência em poucos meses. Esses ataques foram oficialmente acreditados a militantes árabes e apoiantes da Tietênia, eventos esses que levaram Vladimir Putin ao poder e lançar uma guerra em grande escala na Tietênia. O terror novamente abalou Moscou, em 22 de março de 2024. Até o momento que esse vídeo foi produzido e divulgado, pelo menos 115 pessoas foram mortas e 145 ficaram feridas no pior ataque terrorista da Rússia em anos. Mas esse número deve subir nas próximas horas, pelo estado crítico de ao menos 60 vítimas que ficaram hospitalizadas. Já era noite em Moscou, quando cinco homens armados em uniformes de combate camuflados, vindos da ala norte da rodovia Moscou, chegaram pelo estacionamento de uma grande área do teatro chamado Croco City Hall, localizado na parte norte do shopping Croco City, no subúrbio a oeste de Moscou. Ao adentrar na área do saguão principal, passou a abrir fogo contra diversas vítimas sem pudor ou distinção, matando e atirando em tudo que se mexia. Os terroristas carregavam, pelo menos, um fuzil de assalto Kalashnikov e pistola, cada um, granadas, explosivos e coquetel molotov. E um terrorista permanecia de apoio material, realmente estavam organizados como uma tropa regular. Ao atacar todo o saguão principal com os tiros, os terroristas seguiram para as áreas mais concentradas de pessoas, o teatro de concertos musicais. Eles sabiam o que estavam fazendo, tinham um grande treinamento e conhecimento em armas, e estavam muito familiarizados com o ambiente do shopping, sabiam exatamente onde atacar. Ao chegarem ao teatro de concertos, um dos terroristas lançou dois artefatos que explodiram. Posteriormente, eles trancaram algumas saídas e jogaram diversos coquetel molotov, deixando as pessoas presas no interior, enquanto o teatro era incendiado. Sendo possível observar as chamas e fumaça saindo do Kroku City Hall na rodovia Moscou. Pelo menos três helicópteros de emergência foram mobilizados para extinguir o incêndio, com relatos de que houve um colapso parcial do telhado. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, imediatamente entrou em contato com Vladimir Putin, quando os ataques começaram. E Putin ordenou uma caçada humana no final da noite de sexta-feira, com três equipes e forças especiais do Serviço de Segurança Federal e da Unidade Especial de Resposta Rápida. A ordem foi procurar os terroristas, capturar, levantar informações e matar. As equipes se dividiram em três alas, a oeste pelo rio Moscou, que fica atrás do shopping principal, e pelas alas norte e sul, pois a ala leste principal já estava completamente cercada. Nos seus primeiros comentários sobre o tiroteio, o presidente Vladimir Putin desejou a todos os feridos no ataque terrorista uma rápida recuperação. O Kremlin disse que estava sendo atualizado pelos chefes de segurança sobre a situação, inclusive por Alexander Mortinikov, chefe do Serviço Federal de Segurança. O prefeito Sobyanin ordenou o cancelamento de todos os eventos culturais, esportivos e outros eventos de massa no fim de semana, após o ataque. E as ferrovias russas e outras grandes empresas e serviços públicos estavam aumentando a segurança, inclusive do próprio Kremlin. As primeiras investigações apuradas pelo área militar é que terroristas entraram na Rússia pela Turquia. Como de amplo conhecimento de todos, o ISIS assumiu a responsabilidade pelo tiroteio em massa, depois que a inteligência ucraniana havia afirmado que o presidente russo, Vladimir Putin, estava por trás dos ataques. Os Estados Unidos tinham informações de inteligência que confirmavam a reivindicação de responsabilidade do ISIS pelo tiroteio. No início deste mês, os países ocidentais liderados pelos americanos emitiram diversos alertas de terrorismo e disseram aos seus cidadãos para não participarem de reuniões públicas na Rússia. Em 8 de março, a Embaixada Americana escreveu que estava, abre aspas, monitorando relatos de que os extremistas têm planos iminentes de atingir grandes reuniões em Moscou, para incluir concertos, e os cidadãos dos Estados Unidos deveriam ser aconselhados a evitar grandes reuniões nas próximas 48 horas. Feche aspas. Tropas especiais russas capturaram um dos possíveis participantes e articuladores dos ataques contra Moscou numa região próxima. Após a interrogatória inicial, o insurgente não identificado confessou que receberia 500 mil rublos pelo crime, cerca de 5 mil dólares. Alguns acreditam que possui etnia tchetschena, mas a identidade do sujeito não foi revelada. Outro possível participante também foi capturado. A Embaixada Britânica em Moscou condenou o ataque de sexta-feira. Condenamos o ataque terrorista na Crocus Hall. É uma tragédia horrível. Oferecemos sinceras condolências aos familiares e entes queridos dos feridos e mortos nos acontecimentos. O Conselho de Segurança da ONU condenou o que chamou de ataque terrorista idiondo e covarde. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que as imagens do ataque eram simplesmente horríveis e difíceis de assistir. Yulia Navalny, esposa do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny, que morreu em fevereiro numa colônia penal russa, descreveu o ataque como um pesadelo e prestou condolências às famílias das vítimas. Os avisos das embaixadas ocidentais vieram pouco depois da Rússia ter afirmado ter frustrado um plano de tiroteio perpetrado por um grupo afegão ligado ao ISIS. Não procede que a Rússia não agiu conforme as evidências e informações passadas pelos Estados Unidos. O FSB havia frustrado um ataque a uma sinagoga de Moscou por um grupo afiliado ao ISIS no Afeganistão, conhecido como ISIS-Korazan ou ISIS-K, e que busca um califado no Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Tajikistão, Uzbequistão e Irã. O ataque ocorreu durante um show com ingressos esgotados da banda russa de rock da era soviética Piquenique. A Crocos City Hall, com capacidade para 6.200 pessoas, é um dos maiores e mais populares locais de música do Blast de Moscou. E o evento em questão, possivelmente foi um dos ataques mais mortais das últimas décadas na Rússia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL